Encontro, café com o Tarcísio Barreto e hoje um dia que antecede o dia internacional da consciência da epilepsia a gente vai falar um pouco sobre epilepsia olha, falar um pouco da minha experiência com a epilepsia é importante passar para vocês até porque é um assunto bem atual também, sobre novas terapêuticas sobre perspectivas passadas, o que eu utilizei e sobre o que a gente podia fazer para minimizar os efeitos desses sintomas ou desses sinais então é isso aí, sejam bem-vindos ao meu de Renato Godeiro obrigado pela presença de vocês, doutores, médicos, alunos, amantes de animais sejam bem-vindos então amanhã é o dia internacional da consciência da epilepsia eu sempre sou daquele lado onde eu estou sempre de olho na verdade eu não defendo um dia só para comemorar, por exemplo, dia da mãe cara, eu sou muito cético para isso, para mim dia da mãe é todo dia dia do pai, dia do aluno, tudo bem, é para lembrar se tem tanta dificuldade dificuldade de falar que ama mãe, se tem tanta dificuldade, aí eu acho que tem que ter um dia, realmente e tem um lado comercial também envolvido, que o comércio para mim é um dia mais comercial do que um dia preocupado em si com um evento, com aquela lembrança então tem filho que bate na mãe o ano inteiro, xinga, rouba a mãe, mas no dia da mãe dá uma flor mãe eu te amo, esse tipo de hipocrisia, esse tipo de situação é coisa de ser humano mesmo, isso é uma coisa triste mas eu acho que o dia da mãe tem que ser todo dia, então como hoje sextou, hoje é dia de tomar aquele vinho, aquele drink uma semana espetacular de muitas informações, de muitos acontecimentos muito legais eu acho que tudo tem que, são situações interessantes quem se interessa pelo assunto epilepsia, manda um aviãozinho para quem vocês quiserem e puderem alertar sobre epilepsia eu vou falar um pouco da minha experiência como profissional, como médico veterinário nesses processos de 20 anos de carreira completando agora, 20 anos de carreira e de tudo que eu já vivi, de abertura de crânio operando o cérebro, coluna vertebral vendo cada dia animais convulsionando que tem uma diferença entre convulsão e epilepsia que eu vou passar para vocês hoje com disparos diversos e terapias diversas então, existe e não existe aquela coisa mais certa diante de um cenário onde a biologia não é uma matemática onde ninguém é dono das terapêuticas se você, eu sempre falo qual é, Tassis, a melhor anestesia que você hoje recomenda ou que você já viu nessa sua trajetória qual é a melhor anestesia? olha, a que você sabe fazer, doutor então é isso o que a gente mais prega é fazer se você tem resultado hoje eu defendo uma medicina que a gente chama de funcional medicina funcional que medicina é essa, Tassis? que isso foi surgido assim durante esse processo de 7 anos para cá a medicina funcional é aquela medicina que está dentro, lógico, da neuro da neurociência dos hormônios do alimento que medicina é essa? é uma medicina que funciona não importa se a medicina está usando drogas fármacos ou se ela está usando fitoterápicos ou se ela está usando placebo então não importa o importante é que a medicina funcional você pode usar um pouquinho de cada coisa por isso que ela funciona a medicina que não funciona eu não trabalho mais entendeu? então eu vim desse princípio esse princípio de comecei a entender que para mim o que serve é o que funciona entenderam? e o que funciona pode ser até que seja ruim naquele momento inicial mas funciona então eu posso usar um corticóide eu posso usar um fenobarbital eu posso usar um sei lá uma outra droga um benzo diazepínico posso entendeu? então assim eu sou contra essas drogas antibióticos de quinta geração não eu acho interessante que a biotecnologia eu sou formado eu sou mestre em biotecnologia e a biotecnologia ela me ensinou muita coisa não só de fármacos mas de fármacos cinética e dinâmica a velocidade desse processo a mecânica de como as moléculas elas correm no corpo isso é muito legal ter aprendido como você vai pagar as cadeiras do mestrado para defender uma dissertação que é um começo o mestrado é sempre um começo de um grande trabalho que vem pela frente então eu estou na área da docência sou professor certo? tenho orgulho disso e aquela coisa quando você sabe quando você faz um gol tipo você ensina por quê? porque você gosta do ensino é uma energia tão bacana a troca o aprendizado o aluno manda pra gente sabe? então você está ali trocando energia trocando conhecimento é uma coisa tão tão mágica que quando você recebe essa energia e sente ela você quer sentir de novo essa energia do professorado da docência então é legal passar informação que você poderia você compilou as informações a sua experiência passar pra um jovem aluno é muito legal isso e receber também grandes ideias que sejam adversas ideias adversas que é interessante você não só escutar apenas o que você quer ouvir não é legal ter disparidades é legal ter diferenças entendeu? quando você está escutando sempre o que você quer ouvir fica monótono isso vai pra um grande evento como um congresso um simpósio ou vai para um bate-papo entre amigos é legal ter a diversidade em todo momento é interessante ter a diversidade porque você cresce nas adversidades então estudar a diversidade estudar desculpa a diversidade estudar o processo como funciona e ter empatia com o próximo é muito legal mas hoje o assunto é epilepsia hoje como falei sextor peguem aí o drink de vocês se vocês estão em casa um cafezinho o nome é um cafezinho com Tassísio Barreto mas hoje podia ser um vinho com Tassísio Barreto poderia ser né então é isso aproveitem que amanhã apesar de ser o dia internacional da consciência da epilepsia pra que porque temos que nos conscientizar sobre a epilepsia que é uma enfermidade que está aí ela existe e ela tem vários fatores pra que ocorra a epilepsia várias terapias não existe uma verdade absoluta porque não é matemática é uma biologia e a sua experiência ela conta muito com isso a sua experiência profissional conta tá com esse tipo de de cuidado com esse tipo de temática né você está lá com um paciente epilepsico você tem mais experiência com barbitúrico e aí você usa como no passado né você fala poxa epilepsia era tratada não as anestesias utilizadas no passado eram o que eram epilepsias eram as anestesias né eram feitas com um tipo mental então quando você vai tratar uma epilepsia não importa qual é a causa vamos lá você está com um epilético na sua frente pá 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 convulsionando 30 convulsões em 2 horas certo e aí você cara e agora eu faço o que eu uso fenobarbital pode usar naquele momento você pode usar ah eu posso usar um benzo diazepínico pode usar eu posso usar um anestésico geral né eu posso usar um anestésico geral barbitúrico ou não pode então no passado a gente usava muito barbitúrico não só para anestesia mas também para controle disso deve resetar a máquina resetar as convulsões resetar o como eu posso dizer a vocês os curtos circuitos e aí no passado se usava o barbitúrico para fins anestésicos hoje já avançamos porque o barbitúrico traz muitos efeitos colaterais o tio pental que a gente usava no passado não se usa mais sabe por que? porque o tio pental trazia muitos efeitos colaterais e ele é da mesma família do fenobarbital entenderam por que? a gente tem que avançar na ciência fenobarbital é uma droga que pode ser usada dentro de uma urgência dentro de um mas eu posso colocar fenobarbital junto com canábis pode quando o paciente chega com a epilepsia está tomando o gardenal já já vem tomando aquilo o fenobarbital você pode utilizar outras drogas associativas diminui aquela lá entra com outra e você vai seguindo um caminho interessante é um caminho que você lógico dependendo da sua expertise do que você tem de expertise para entender e o cérebro qual é o gatilho? é no lobo temporal? onde é o gatilho da convulsão? é lobo temporal? parietal? é frontal? onde é esse gatilho? normalmente os gatilhos convulsivos acontecem nos lobos temporais normalmente aqui nas temporas então você pega o cérebro de um cão está aqui pega o cérebro de um cão e aí você vai perceber aqui está o cérebro certo? do cão nessa região aqui próximo ao ouvido próximo ao ouvido você tem a têmpora a região o volbo temporal muitos dos gatilhos quando ele é de um lado só você tem um gatilho unilateral ipsilateral você chama isso aqui de uma convulsão isso aqui pode dar um reflexo de curto circuito focal então quando você tem convulsões focais por exemplo o animal tem uma convulsão focal normalmente é um disparo num local só aí você tem pode ter um princípio de convulsão você parar de tremor muscular facial você pode piscar o olho antes de ter uma epilepsia por exemplo então começa o foco num local e aí dispara de forma difusa causando uma epilepsia aí a epilepsia tem a grande diferença é o que é genérico o que é macro então epilepsia é diferente de convulsão convulsão é quando você tem disparos focais entendeu então está dentro da epilepsia então a epilepsia seria o nome macro quando você tem um processo difuso certo e quando você tem um processo focal você pode chamar ela de convulsão tá você está lá aí convulsionou agora mas é uma convulsão focal beleza é mais regional quando você tem um disparos maiores é curto-circuitos maiores difusos e com todos os gatilhos né é eletro mil é descargatórios fazer com o outro eletro mil de descargas você vai ter um ou um outro nome chamado epilepsia então a epilepsia ela você como é que eu paro isso epilepsia ela como é que ela é freada ah uma das coisas que eu percebi durante esse processo de terapias de tratar e de buscar a causa fez todo sentido dentro dessa medicina que eu desenvolvo tá que eu busquei medicina preventiva a medicina preventiva ela me ajudou muito me levou a outras medicinas funcionais integrativas da longevidade né que a gente defende hoje é esse tipo de medicina mais preventiva apesar de sabermos da medicina curativa também a gente veio de escolas onde ensinou pra gente uma medicina curativa mas a medicina veterinária preventiva você entender peraí se eu não trabalhar a causa eu não sei como vai funcionar o tratamento a causa ela é muito importante mesmo que você não encontre a causa você tem que buscar a causa de forma eliminatória quando você elimina as possibilidades degenerativas né inflamatórias infecciosas traumáticas congênitas oncológicas e metabólicas quando você define que existe um parâmetro um protocolo pra você não se perder e entender que tem que eliminar as possibilidades das causas das convulsões ou das epilepsias você fica naquela poxa se eu não procurar a causa de qualquer maneira por imagem por clínica por terapêutica porque o diagnóstico pode também ser terapêutico né então você tem que buscar a causa senão você vai toda hora ficar naquele processo de tratar sem saber o que está causando então se a epilepsia ela tem um cunho inflamatório e você não tratou a inflamação não vai resolver não precisa remediar se você não tratar a inflamação então o animal ou uma pessoa tem que ser tratado na base a bioquímica tem que você ter que ir para a base elétrica do processo como é que funciona então por isso o profissional tem que entender tem que ter essa profundidade de entendimento como é que funciona as conexões o que acontece com o vírus do morbidivírus por exemplo que é o vírus da sinomose o que é que o vírus da sinomose provoca ele desencapa exatamente todos os isolantes que os axônios tem então se você olhar o cérebro de um cão que tem sinomose ou que teve uma sinomose e tem apenas uma uma sequela de sinomose você vai perceber que os curtos circuitos que ocorrem que sejam focais ou que sejam difusos eles estão ocorrendo devido a esse processo de curtos de choque pequenos choques e esses pequenos curtos causam esses problemas mioclônicos tônicos ou não pacientes que estão toda hora com esse clônus tônico movimentando sempre de forma cíclica aquele membro aquela face ou aquele corpo isso são sequelas e essas sequelas são caracterizadas por esses pequenos curtos circuitos onde a sinomose por onde ela passou ela destruiu principalmente esse tecido esse astrócito tá e o oligodendrócito desculpem esses oligodendrócitos tá que estão no cérebro e no sistema nervoso periférico você tem a a célula de Schwann certo então a célula de Schwann reveste o neurônio os axônios e lá no cérebro as células que revestem os axônios chamam-se oligodendrócitos que são neuróglias são tecidos que dão suporte ao sistema nervoso central aos neurônios então se você tem um ovulivírus que tem uma afinidade ou que vai lá e destrói o axônio não o axônio ele destrói o que está envolvendo o axônio que chama de bainha de melina ele destruiu a bainha de melina ele desencapou ele tirou a borracha do fio elétrico entenderam? então você tem um neurônio você tem uma bainha de melina que é com a camada fosfolipídica e essa camada fosfolipídica é uma isso é uma célula rica em fosfolipídios que são isolantes térmicos e elétricos quando você tem um vírus como o sinomose que é um morbidivírus que destrói essa bainha de melina essa essa camada fosfolipídica o que acontece você pode ter um curto circuito porque desencapou um fio elétrico e aí o fio elétrico como lá é uma uma circuitaria neural neuronal o cérebro tem neurônio axônio para todo lado então ele se entremeia para cima para baixo de todos os lados quando você tem uma lesão cística porque ocorre não cística porque não tem líquido mas uma lesão onde ocorreu onde o vírus chegou o vírus do morbidivírus que é da sinomose ou o próprio do sarampo que é o mesmo vírus o sarampo também tem essa capacidade tá o vírus morbidivírus né quando destrói você tem curto circuito e pode ser focais por isso que o animal não tem uma convulsão quando você tem uma sequela você não tem convulsão mas você pode também ter uma convulsão se disparar mais neurônios se você dispara mais neurônios você tem uma epilepsia se você dispara pouco neurônio ou só um neurônio um usa um contato com o outro você tem uma convulsão focal que ela entendeu que é o nome mais correto que se dá então é isso como é que aí se o animal tem terapêuticamente ah chegou tem uma epilepsia aí eu não vou vamos imaginar que eu que está sígio não vou procurar a causa eu vou logo tratar porque ele está em epilepsia e eu vou tratar tratar imediatamente é muito importante mas procurar a causa depois é muito mais importante porque essa droga inicial pode não ser necessário entenderam então esse entendimento de fazer um trabalho por isso que eu entendi eu tive que correr atrás de estudar alimentos o meu paciente ele estava sendo inflamado por um alimento industrializado que causava exatamente essas inflamações crônicas inflamação crônica é o grande problema da medicina em geral humana e animal pessoas com pressão alta animais com pressão alta animais com lesões renais animais com lesões cardiovasculares animais com glaucomas animais com diabetes com cataratas tudo tem um cunho básico todas essas doenças vêm de um processo inflamatório crônico entenderam esse é o entendimento da de todo o processo metabólico que ocorre lá na etiologia como entender a fisiopatogenia isso você vai voltar para a base bioquímica e biofísica do negócio por isso que a gente tem que alertar a população que os nossos animais também estão sendo vítimas desse sistema que é um sistema de criação antigo que a gente tem que só reformular pensar precisamos de mais pesquisas de mais profissionais que pensem e discutam sobre essa temática entendem? não é para ficar chateado porque existe uma nova modalidade um novo pensamento não o novo pensamento é legal porque agrega valor a quem? ao nosso objetivo que é a saúde dos animais entenderam? não é porque eu estou nadando contra a maré porque é o que está parecendo eu estou contra a maré porque eu comecei a entender um outro tipo e eu todos precisam entender isso por mais que não concordem mas tem que estudar um pouco para tentar ver se faz sentido não fez mesmo assim tudo bem entende? mas tem que respeitar outros pensamentos e tem que respeitar outros caminhos não existe só um caminho pode existir vários outros depois de mim pode ter mais outros profissionais que estejam com outras ideias diferentes das minhas inclusive e eu tenho que tentar entender antes de julgar e tentar ver peraí eu vou escutar esse profissional esse profissional peraí o que ele tem para agregar? porque eu saí da faculdade há 20 anos será que 20 anos para cá não mudou nada? será que um profissional que está com 30 anos em profissão é a mesma coisa não mudou nada entenderam? por que a minha preocupação? por que o alerta? por que o alerta foi ligado? então é isso se eu não me preocupar com o que ele come entendendo que algumas das dietas grande parte das dietas hoje oferecidas para animais estão inflamando os animais estão inflamando alerta tem que estar ligado se acendeu a luz amarela se o seu paciente continua adoecendo vocês precisam rever exatamente isso vocês donos de animais precisam rever se o meu animal está adoecendo mesmo tendo todo o conforto e todos os melhores médicos o que que está acontecendo a mais? é só um alerta entenderam? a gente não precisa de animais doentes entender o processo os nossos animais eles tem que ser respeitados as nossas plantas também os nossos senhores as nossas crianças tem que ser respeitadas vamos conseguir construir um mundo melhor um mundo sem tantos remédios e sem tantas doenças eu acho que é uma possibilidade eu acho que é uma grande possibilidade oportunidade da gente discutir sobre esse assunto é um momento muito legal porque a gente precisa de mudanças entender que se eu não me preocupo com hormônios achar que o hormônio dá câncer se eu não me preocupo com o movimento animal não precisa se movimentar cada vez mais ele fica no sofá dentro de um apartamento não precisa está bom demais ali não precisa se preocupar com o que ele come porque a indústria já está preocupada entenderam vocês acham que a indústria está preocupada com a saúde deles fica aqui um ponto de reflexão então é isso entender epilepsia é entender um contexto muito mais básico do que se imagina entenderam entender saúde é isso é você voltar para a base e não apenas focar na progressão de técnicas ou isso é o meu entendimento tá pessoal é o meu entendimento com relação ao que eu vivi na profissão na medicina veterinária eu já fui do conselho eu já passei nove anos no conselho de medicina veterinária muito bacana eu acho que todo profissional precisa prestar serviço para o conselho de medicina veterinária todo aluno assim como todo estudante deveria ter acesso ao direito à disciplina direito todo estudante deveria também ter acesso ao profissional ter acesso a a administração a como é que eu posso dizer a gestão do seu dinheiro entendeu eu acho muito falho esse tipo de de educação até entre humanos por exemplo você vê uma criança que não sabe lidar com dinheiro você vê crianças que não sabem lidar com sanidade com sanitarismo de higiene de entender que ela os pais não estão preocupados estão mais preocupados com o protetor solar da criança a deixar ela tomar sol saiam dessa desse círculo tentam sair tentam pelo menos ler um pouco mais tá sobre as oportunidades que a natureza será que a natureza é tão ruim assim com a gente será que Deus foi tão ruim assim com a gente de colocar um sol muito radioativo pra gente vocês acreditam que a quantidade de câncer de pele hoje não tem relação com hábito nutricional e de vida não você acha que é o sol realmente o culpado o sol não é o culpado eu peço a todo mundo até hoje eu fico muito preocupado com esse tipo de comportamento até com a indústria mesmo de colocar muita coisa pra tentar justificar a sua venda preocupado mesmo qual é o pescador hoje que tem câncer de pele se vocês encontrarem hoje um pescador que tem câncer de pele vocês divulguem porque tem que ver se esse pescador não está próximo de cidades que come pão bolo pizza refrigerante aquele pescador isolado que mora num ambiente que vive daquilo que vive da pesca come peixes e frutos do mar eu queria muito poder desenvolver um estudo sobre esse e mostrar porque eles não tem câncer de pele e o agricultor que mora no campo tem câncer de pele de mama de osso de cérebro por que essa diferença tão grande e o sol é o mesmo o sol é o mesmo a quantidade de sol que eles tomam é altíssima eles não usam protetores solares e eu estou falando de um agricultor que é raiz aquele que não usa agrotóxico esse também tem câncer e ele tem câncer pelo hábito de comer muito muita farinha eles estão inflamados esses seres humanos que tem câncer doença autoimune obesidade diabetes eles estão inflamados são seres humanos que tem que comem batata demais cuscuz demais milho demais são seres humanos que muitas das vezes não tomam coca-cola não tomam refrigerante não tomam mas comem muita farinha muito pão muito cuscuz arroz feijão milho que eles guardam em cilos e comem todos os dias isso entenderam? então é isso é o que eu falo sempre todo estudante precisa prestar serviço para o conselho o conselho é fantástico precisamos de respeito e o conselho ele não pode ser entendido como um órgão diferente um órgão ruim não é infelizmente é confundido como um órgão ruim até com vários colegas porque pagam porque pagam aí acham que tem não sei porquê acho que tem muito direito porque estão pagando o conselho entendeu? e não era para ser por aí todo estudante era para ser obrigado a prestar serviço para o conselho regional ou federal de medicina veterinária ou estudante de medicina era para ser obrigado a prestar serviço lá e eu prestei três mandatos consecutivos eu fiz minha parte não tenho mais porquê está direto até porque tem estudante para fazer isso por mim eu já fiz minha parte eu entendi eu li legislação eu sigo uma medicina que respeita a ciência eu sigo uma ética porque a gente tem nós somos obrigados a estudar isso somos obrigados a respeitar o próximo por mais que você não fale nome de ninguém e fale às vezes de forma que possa interpretar de outra maneira falar que a classe precisava ver isso por mais porque é assim que às vezes você está num momento e você pode falar dessa maneira não quer dizer que você desrespeita um nome fulano de tal ou o nome de uma ração número tal não eu sou contra ração mesmo para cachorro ração não foi feita para cachorro foi feita para indústria e nem por isso eu estou falando a marca da ração ração farináceos comida industrializada é isso que eu falo eu não estou falando o nome de ninguém e nem muito menos eu estou atacando instagram de ninguém instagram de ninguém porque a pessoa defende por exemplo ração eu não vou lá atacar não vou ele quer defender que a ração é boa para a saúde ele tem que fazer se ele acredita e se ele se faz sentido para ele acreditar ele tem que defender isso mesmo ele precisa defender tá porque ele não vai dormir se ele não fizer aquilo ele tem que defender agora segue quem quer se você tem a liberdade de expressão vivemos num país com liberdade de expressão mas tem limite a liberdade de expressão eu concordo também falar palavrão e andar nu no meio da rua e falar dos outros aqui eu acho que isso é um desrespeito entendeu então é muito legal você tipo hoje eu sou um profissional que tem um chão já né de carreira e hoje senti a necessidade de defender os animais mais do que eu já defendi eu hoje eu estou muito mais feliz muito mais certo do que quando eu comecei há três anos esse processo de medicina anti-envelhecimento anti-envelhecimento medicina preventiva seja lá o que vocês querem falar ou chamar então é esse tipo de comportamento então a epilepsia pra mim que o nosso assunto é epilepsia hoje ela tem você tem que se preocupar com a base bioquímica e biofísica desse processo não apenas não apenas focar numa monoterapia não é isso a epilepsia ela é muito macro ela é muito maior do que isso do que uma monoterapia se você pensar em monoterapia você pode ter resultados negativos ou deficientes tenta diminuir se você acha que uma droga faz a diferença inteira no sistema todo do corpo vocês tem que entender que essa droga pode trazer muitos efeitos colaterais até porque o corpo não produz essa droga o corpo não produz fenobarbital não produz nenhum nenhum barbitúrico barbitúrico como eu falo vocês foi muito bem construído assim como a morfina e os antibióticos mas se não souber usar se você achar que você tem um cão com dor e vai passar anti-inflamatório para o resto da vida daquele cão você vai estar machucando aquele animal os efeitos colaterais vão existir por isso hoje já tem um consenso que anti-inflamatório faz mal ele pode até ser uma grande linha inicial mas ele não pode ser perpetuado como tem hoje a indústria produzindo anti-inflamatórios que duram 30 dias de ação 14 dias de ação eu nunca utilizei anti-inflamatórios por 14 dias então a droga que dura 14 dias hoje eu ia te passar assim antibióticos já usei o convênio que é uma cefalosporina já usei na época hoje não usaria mais mas não tenho nada contra se o cliente tem dificuldade de medicar faça lá entendeu você tem que tentar é uma é plástico você tem que ser plástico você não pode ser taxativo não não faço não o cliente às vezes ele tem dificuldade de administrar medicamento você vai lá usar uma droga explicando você quer isso aqui mesmo quero isso aqui traz efeitos colaterais você quer quero mas seja claro com o seu tutor com o seu paciente entendeu essa é a minha defesa sempre será eu nunca irei defender anticoncepcionais nunca até porque não são hormônios são mimetizadores hormonais eles não são cetonas eles são ésteres ésteres traz muitos efeitos colaterais eu nunca vou defender veementemente o fenobarbital porque ele pode eu tenho aqui na minha clínica eu tenho o fenobarbital eu tenho o fenobarbital mas eu uso ele quando eu estou com um cão que está convulsionando 30 convulsões em 2 horas e não para eu uso o fenobarbital injetável retal e trabalho com outros fármacos então o fenobarbital é um barbitúrico como eu falei a vocês que anestesia não usa mais o tilpental não é mais usado porque traz efeitos colaterais demais hoje a anestesiologia ela cresceu muito graças a Deus não usa nem tilpental mais porque tilpental é da família do fenobarbital é da mesma família se a gente cresceu na anestesiologia precisamos evoluir na neuro também a neurologia ela tem exatamente essa característica se você trabalhar a monoterapia como eu falei você pode ter até um resultado mas você pode ter outro tipo de resultado se você trabalhar associações por isso hoje que eu trabalho estudo em cima de drogas ou de fármacos que menos afetam ou que menos trazem efeitos colaterais e não vejo nenhum problema nisso entendeu como eu fui apedrejado porque hoje eu sou um diretor técnico da defesa do fenobarbital ou desculpa as palavras já estão aqui na minha boca da cannabis do THC do CBD do CBG do CBN que são canabinoides que são fitocanabinoides que ativa muito mais áreas para controlar epilepsias ou controlar dor ou controlar inflamações ou controlar ansiedade ou modular o sistema imune entenderam esse é o meu ponto pessoal e profissional de defesa relacionada ao que eu acredito e tenho direito de acreditar direito de estudar direito de falar se eu não concordo eu vou falar se você concorda você fala lá mas não aqui tá entendendo? por isso que a gente esse processo de construção do nosso profissional em si a gente quer não ser mais um profissional a gente quer ser o profissional o profissional que faz a diferença que busca sempre o melhor por mais que seja difícil diferente demorado mas pense sempre em trabalhar para o melhor se você é médico de cavalo eu tenho certeza que você vai fazer tudo para que o seu cliente ou seu paciente não adoeça ou que ele tenha menores efeitos colaterais e fármacos que às vezes tem necessidade de tomar entenderam? e tem que ser respeitado por isso porque como não é matemática não é uma ciência exata é uma biologia e biologia é isso são adversidades são diferenças tá? então é isso pessoal que eu queria passar para vocês pensem sempre na posição como como defensor você tem um filho você tem um animal você tem uma mãe você quer isso para você você quer você colocaria isso aqui é como eu sempre falo eu escrevo toda vez que eu escrevo material escrevo minha carreira agora é escrever cada vez que eu escrevo e para escrever você tem que ler muito por isso que eu estou embasado eu tenho embasamento porque eu vou publicar esse livro daqui a pouco livro de cannabis medicinal para cães e gatos e para escrever você tem que ler muito senão fica da sua cabeça da sua mente não pode ser assim você tem expertise mas você tem que estar embasado não adianta falar da sua cabeça porque senão primeiro que a editora não quer um trabalho que que não tem comprovação a editora ela não quer um trabalho que de um maluco que tirou da cabeça uma história sem cabeça e sem rabo não existe isso pessoal infelizmente a gente quando quando a gente cresce a gente incomoda mesmo quando a gente cresce a gente incomoda o vizinho o irmão a gente incomoda inclusive parentes amigos é triste isso isso é do ser humano é lamentável é e nunca vai parar isso nunca vai parar porque o crescimento infelizmente era pra dar felicidade porra o cara descobriu mais uma coisa porra que legal que assunto legal que descoberta legal entendeu então grandes pensadores também no passado também sofreram muito tristemente falar isso mas é verdade então incomodar eu acho que é interessante você ter uma inveja alheia mas é uma inveja que eu falo que é produtiva tipo a inveja branca que chama e ter uma inveja branca é legal porque aí você não tem aquela inveja aquela inveja cruel de denigri ou aquela inveja de querer machucar porque ele está crescendo ele comprou um carro bom porque ele não pode ter aquele carro bom ele não é merecedor daquele poxa está entendendo pessoal se faz sentido para vocês também eu acho que assim eu deixo isso sempre como pensamentos como forma de visibilizar a imagem do outro do próximo para haver mais empatia e mais respeito com o colega é triste ver profissionais que estão na gestão de associações tomadores pessoais e querer achar que a entidade toda tem o seu sentimento pessoal então isso tem que repensar tem que mudar está na gestão cara você não pode estar na gestão porque você levou para um lado pessoal não pode nenhum presidente de conselho pode fazer isso apesar de ter vontade mas você tem que ser o juiz não pode ter uma decisão apesar de ter de saber que tem mas ele não pode querer machucar porque ele está passando na rua e tem uma pessoa não pessoal você tem que ter tem que escutar as duas partes o delegado não pode olhar só para um lado e querer apontar porque ele acha que aquele cara está não de qualquer maneira o delegado ele tem que ouvir os dois lados ele tem que entendeu e não tem nem essa nem essa esse direito de fazer isso de olhar só para um lado e dizer você está certo eu não vou escutar você não entendeu então e isso que é triste você vê profissionais que estão como presidentes de associações importantes e está com mentes fechadas nesse sentido entendeu isso é uma coisa para para repensar é só para repensar entendeu então é legal esse tipo de abertura aqui que a gente tem o instagram está me dando essa possibilidade de expandir para todo o brasil o meu pensamento que pode não ser o seu pensamento mas é importante se você não gosta desse assunto de cachorro se você não gosta desse assunto de evoluir ou de fazer a diferença ou de mostrar de ver resultados de crescimento de positividade fecha e abre outro instagram entenderam eu acho que é isso eu acho que isso serve todos eu tenho certeza que estão aqui sente esse processo o crescimento o dinheiro quem tem dinheiro o outro fica de olho então assim dinheiro não é para todo mundo sucesso não é para todo mundo comércio não é para todo mundo entenderam pessoal então esse é o meu pensamento para mim você está ali o sucesso subiu a sua cabeça você nem lembra do passado de onde você veio então o sucesso não é para todo mundo também o dinheiro subiu o dinheiro aí você não pisa nem mais no chão você não pisa não veste uma havaiana mais entenderam porque ganhou dinheiro porque ganhou fama como é isso entendeu não é para todo mundo então quer conhecer uma pessoa dê poder dê dinheiro a gente já sabe disso dê poder dê dinheiro dê status que é a postura e aí você vai ver quem são as pessoas hoje eu tenho certeza hoje eu escolho quem são os meus amigos não precisa ir muito longe a gente sabe que a gente incomoda muito por ter uma linha e eu no meu caso por ter uma linha um pensamento diferente tá certo? então é isso hoje eu eu extravazei aqui e queria não só agradecer mas dizer a vocês que eu estou hoje muito mais tranquilo muito mais com a mente muito melhor por estar livre para expressar o meu sentimento para expressar o quanto precisamos de mais profissionais assim tá certo? expressar a minha a minha posição eu sou hoje um profissional posicionado no mercado eu não estou em cima de muro entendeu pessoal? e por isso e nem por isso eu devo ser apedrejado por isso nem por isso por ter posicionamento eu não posso ser apedrejado eu não deveria mas estou sendo entendeu? mas acha o que vão calar acha o que vão cara você tem que ter você acha que tem direito às vezes acha que tem direitos e esquecer os deveres achar que tem direito demais e esquecer os deveres de menos né? de mais também né? esquecer os deveres eu acho que são 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 fatos ou são pontos a ser ponderados e a ter isso aqui como uma reflexão que sirva como uma reflexão para todos beleza? muito obrigado hoje eu consegui aqui tentei acompanhar aqui um pouco vocês mas é mas eu peço perdão por não não conseguir acompanhar ler as perguntas de todas ou reler aqui as as afirmações e mas é isso eu queria poder agradecer o carinho de todos vocês e dizer a vocês que o quanto a gente precisa nesse ponto refletir mais sobre o ser humano sabe? refletir mais sobre as atitudes que colegas ou que amigos né? tomam quando você não concorda ou quando você segue uma linha diferente um pensamento diferente mas é bom porque você elimina né? do seu caminho você limpa né? pessoas que poderiam lógico te atrapalhar em qualquer hora foi agora poderia ter sido mais cedo né? mas foi agora mas também poderia ter sido mais tarde então é melhor limpar logo então é isso faça uma limpa no Instagram de vocês também como eu fiz na minha essa semana eu fiz uma limpa no meu Instagram e eu digo a vocês o quanto daqui pra frente todo o crescimento todo e qualquer atitude que eu tomar tenho certeza que são as pessoas que estão aqui que querem ouvir quem não quer ouvir já saiu e eu cresci com isso entenderam? e cada dia mais eu tô cada vez mais certo de que a gente precisa realmente fazer um caminho mais limpo a gente precisa pregar sempre o bem esquecer interesses pessoais profissionais e comerciais beleza? obrigado segunda-feira eu tô aqui de novo seis e meia da noite nesse mesmo encontro muito feliz por vocês e muito mais tranquilo minha mente muito mais livre de obstáculos beleza? obrigado seis e meia estarei aqui no mesmo local pra gente bater mais papo conversar mais e vocês tem certeza que vocês podem contar comigo também eu tô vendo que vocês estão colocando aqui a posição de vocês vocês estão se posicionando nesse momento né? e agradeço pelo apoio todo apoio tá certo? não vou esquecer de vocês valeu? obrigado até segunda-feira tchau